O resultado dos finais está para a Praia 2, Neves 3, Vitoriniano do Piares 2, Lenezes 3, Limearos 6, Castelense 2, Cardelense 2, Monsau 3, Volta Marca 3, Amprense 1, Valenciano 1, Atlético dos Arpos 2, Virense 2, Corrense 0 e Campos 2, Correlhar 2. A próxima jornada, dia 20, exatamente, perdão, teremos então Monsau 1, Vitoriniano Piares, Lenezes, Limearos, Neves, Castelense, Angorense, Cardelense, Corrense, Ponta Barca, Correlhar, Valenciano, Arcos, Virense e Ancora Praia, Campos. Na classificação, primeiro o Virense e o Atlético dos Arcos, ambos com 10 pontos, o terceiro Limearos com 9, quarto, Ponta Barca com 8, quinto, o Cardelense com 7, sexto, o Neves também com 7, o sétimo, o Valenciano com 5, o oitavo, o Corrense também 5, o nome Monsau 5, décimo Limearos 5, décimo Limearos 5, décimo primeiro o Ito Limpiões 4, décimo segundo o Campos 4, décimo terceiro Limearos com a Praia 3, décimo quarto o Correlhar 2, na zona de desprodução, décimo quinto o Alcurense 1, e na última posição, sem pontuar, porque o Sérgio apenas com, cá apenas não, sem nenhum voto, Paulo. Falando desta quarta jornada, que foi disputada no domingo, tirando o jogo do Alcurense, que foi antecipado para sábado, e começámos já por esse jogo, 2-3, a vitória do Neves, na teoria, seria uma coisa, um resultado natural que acabou por acontecer, é um jogo muito, foi um jogo muito disputado, o Alcurense Praia, tenho lhes mostrado nesta época, que é uma equipa bastante competitiva, e que dá tudo em campo, para qualquer das equipas, para lhes tirar pontos, para conseguir alcançar vitórias, vão ter que soar muito, tem-se visto nestas primeiras jornadas, as três primeiras jornadas foram 3 empates, já com adversários bastante fortes, nesta última jornada em sua casa, perderam com o Neves, o Neves, talvez com o orgulho um pouco ferido, da devota pesadíssima que teve na jornada anterior, em sua casa, de ambos lenhanos, por 5 bolas a 0. Depois, Vítorinho de Piares-Lenhezes, pelos números, também 2-3, vitória para o Lenhezes, Lenhezes que chega à primeira vitória, o Vítorinho de Piares, neste jogo, teve sempre, creio que teve sempre a perder, teve 1-0, teve a ganhar o Lenhezes, uma grande penalidade, entre tal de Vítorinho de Piares, em 9º, chega a um impacto tão bem, de grande penalidade, o Lenhezes fez um boi-não, 2-2, e o resultado final, 3-2, por Diogo Castro, um atleta do Lenhezes, que acabou por fazer 2 golos nesse jogo, e ser peça pelo grau na vitória do Lenhezes, o Lenhezes também estava, está... Vamos ver que época vamos ter o Lenhezes, mas... Não, 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 não sei qual foi o palpite que tu tinha deste, neste... Em relação ao jogo, não fiz palpite, fiz o Lucas, quem fez palpite foi o Lucas, que acabou por fazer um vídeo, e fez, agora não me recordo qual foi o palpite que ele teve, eu neste, daria um empate, certamente, foi a vitória do Lenhezes, não grande jogo de futebol, disputado com 5 golos, qualquer jogo com 5 golos, eu creio que é sempre um bom jogo, os adeptos gostam, é de ver golos. E neste jogo, não pagos pelo tal de Vítorinho. Exatamente. Lemianos Castelense, a vitória do Lemianos acabou por ser natural, super favorito a jogar em sua casa, diante de um castelense, que ainda não acordou nesta primeira divisão, não acordou, entre aspas, não estou a dizer, não acordou, a nível de pontos, que é a única equipa que ainda não tem qualquer ponto conquistado, a equipa está a trabalhar nesse sentido, tenho de falar também com o misto, o Vítor Gramoso, que também colabora comigo na página, ele e qualquer um do seu farto de o dizer, e estão a trabalhar, os atletas trabalham, querem chegar aos primeiros pontos o quanto antes, mas os jogos também não têm sido fáceis neste início do campeonato. Alguém deixando-nos dizer que o Portugal já delusiu, estamos a 10 minutos, praticamente, no final do jogo, o Portugal já delusiu pelo menos. Pelo menos, a ver se conseguiamos chegar ao empate. Exatamente. Vamos ver. Bom, estava-te a dizer, Damianos, um resultado, o que é que era de esperar, talvez por não, por estes números, mas, certamente, era um resultado de se esperar. Cardialense-Monsome. O Cardialense tem a sua primeira devota neste campeonato, diante de um desportivo de Monsome. Cardialense teve na frente do marcador por duas vezes, teve ganhado zero, Monsome chegou à igualdade, 2-1 para o Cardialense, Monsome novamente na igualdade, e depois, aos minutos finais, creio que o desportivo de Monsome consegue a vitória. Era um jogo de triplo, talvez, aqui neste décimo bocado de favoritismo, ao Cardialense foi jogar em casa, e pelo início de época que tem feito, mas o Monsome também tem feito um início bastante prometedor, ainda por cima, contra os adversários que tem jogado. Ponto de Tabáca ao Corense. Ponto de Tabáca a jogar em sua casa. Também, a meu ver, acabamos de ser um resultado natural, uma ocorrência que vinha de um empate, é certo, mas moralizador, porque foi um empate caseiro diante de um poderoso vianense, e o Alcurense conseguiu-lhes bater o pé, é os únicos pontos perdidos que o vianense tem, até à data, é nesse jogo diante do Alcurense, mas a Joana em Ponto de Tabáca. Sei que o jogo, a Tabáca teve a ganhar por 2-0, e tratado que o Alcurense reduz, e o jogo ali até aos minutos finais, a Tabáca não conseguiu dilatar o marcador, nos minutos finais é que o teve um bocado trevido, depois o Ponto de Tabáca é que consegue chegar, acabar com o Alcurense, até ao jogo marcado por 100 golos. Valenciano, Atlético dos Arcos, na minha opinião, era o jogo cabeça de cartaz neste campeonato, duas equipas muito fortes, o Atlético dos Arcos esteve a ganhar por uma bola a zero, entretanto, o Valenciano empatou, através do Goiás, no primeiro golo do Atlético, creio que foi o Chiquinho. Porque o Paulo acabou de perder um pouco enorme. E depois, o Atlético também chega à vitória, num jogo, pelo que tive a ver, pela análise que fizeram os seus treinadores, foi um jogo também bastante disputado, em que na primeira parte, houve uma certa superioridade, pelo Atlético dos Arcos, já na segunda parte, o Valenciano foi mais forte, chegou mesmo à igualdade, e acabou por perder esse jogo, talvez o resultado mais ajustado seria o impacto, pelo que eu li e pelo que falei com outras pessoas que viram esse jogo, mas era um resultado de tripla, a vitória, neste caso, se veio ao Atlético dos Arcos. Vianense-Corense, que Vianense a jogar em sua casa, já o contra um Corense, o Corense é uma equipa forte, é certo, mas o Vianense é favorito a ser campeão distrital neste campeonato, portanto, a vitória também acabou por ser natural, Campos, Corrilhar, um empate, a minha previsão, talvez, seria, fosse essa, sei que o Campos esteve a vencer, por duas bolas a zero, e depois a Corrilhar, chegou a igualdade, a Corrilhar, que também ainda não chegou, à primeira vitória, neste campeonato, da primeira distrital, está feito o rescaldo, da primeira divisão, posso passar já, para a divisão, da próxima jornada, será a quinta, vai ser a quinta jornada, e começa pelo Monção, Vitorinho de Piães, o Monção, que vem de uma vitória, como eu já disse, moralizadora, em Cardielos, ainda por cima, nesse jogo, teve que recuperar, duas vezes, do resultado negativo, e conseguiu empatar, e chegar mesmo, mesmo à vitória, que vem, ou seja, o Despertorio de Monção, vem de um empate, derrota, empate, e vitória, que foi a primeira vitória, nesta última jornada, já o Vitorinho de Piães, empate, derrota, vitória, e esta derrota, a última, que foi contra o Leyeses, jogando em casa, e o Aralmo, para o Despertorio de Piães, também uma equipa forte, e sempre difícil, de se bater, o fator casa, e com esta vitória, moralizadora, do Despertorio de Monção, que já tinha empatado, na jornada anterior, contra o Ponte da Barca, perdeu em Viana de Castelo, é certo, mas também empatou, com o Valenciano, portanto, eu aqui, vou me agarrar, o fator casa, vou apostar, na equipa do Despertorio de Monção, para vencer, este jogo. União de Leyeses, Despertorio de Leyeses, Associação Despertorio de Lelianas, vai ser um jogo, também, bastante disputado, sabemos que, que jogos, entre Leyeses e Lelianas, são sempre, jogos, bastante, disputados, e complicados, difíceis, de se fazer, pelo menos, a história, temos dito isso, o Leyeses, joga em casa, e conseguiu a primeira vitória, em vitória de Peães, o Lelianas, depois daquela surpreendente, derrota da primeira jornada, entrou agora, numa série positiva, vem com 3 vitórias, consecutivas, uma delas, estas duas últimas, foram goleadas, 5-0 nas Neves, e, e 6-2, em casa, contra o Casteloense, jogando em casa, o Leyeses, vai ser um adversário, muito mais forte, muito mais difícil, mas eu vou aqui, agarrar na teoria, o favoritismo, do Lelianas, para vencer este jogo, que o gole, o Lelianas, ou o Venencio, ou o Atlético de Jardes, como os grandes candidatos, ao título de setor, desta primeira divisão, aposta então, na vitória do Lelianas. Passado para o Neves, Castelense, o Neves, que vem com um empate, vitória, derrota, a derrota pesadíssima, do Lelianas, mas venceu, este último jogo, em Alcora Praia, já o Castelense, vem com 4 derrotas, consecutivas, são equipas, também, muito perto, uma das outras, Neves, Castelense, vamos ver, o favoritismo, é mais, é claro, o favoritismo, é o do Neves, eu vou apostar, na vitória do Neves, mas, reconhecendo, um Castelense, se calhar, bastante ferido, no seu orgulho, por ainda não ter, alcançado, a qualquer ponto, com 4 jornadas, realizadas, a equipa, pode estar a acusar, um bocado, de ansiedade, isso acaba por ser prejudicial, é a diferença, que há de segunda e a primeira, é a diferença, entre a segunda e a primeira, é muito maior, o Castelense, previneu-se, quase, ou quase, na última, ter tratado-se o Platão, como nós já referimos, em outras emissões, porque era uma equipa, quem ainda não sabia, que ia disputar, a primeira de cital, mas o mistério, eu penso que o mistério, ainda continua confiado na equipa, e espero, quanto antes que cheguem, nos primeiros pontos, para realmente, pontuar, e ser uma equipa, a ter em conta, também, neste campeonato, para não, para não começar, a haver uma disparidade, tão grande, entre os últimos classificados, e estão nos lugares acima, o que é certo, é que o Castelense, tem zero pontos, mas o sétimo classificado, tem cinco pontos, ou seja, está a cinco pontos, duas vitórias seguidas, a ter lá para cima, corretamente, em relação à aposta, como eu te disse, aposto na vitória do Neves, que é claramente, de favorito, e ainda por cima, jogado em sua casa, ao Corrense, cardielense, o Alcorrense, também é uma equipa, que não tem qualquer vitória, mas já tem um ponto, esse ponto muito positivo, diante, o Vianense, vem com derrota, derrota, empate, e esta derrota, em ponta barca, por três bolas a uma, já o Cardielse, depois de duas vitórias consecutivas, e um empate, em lenheses, nesta última jornada, acabou por ser algo, surpreendido, ou não, em sua casa, perdendo esse jogo, por três bolas a duas, que acabou por, por ser um bocado surpreendente, porque o Cardielense, via com duas vitórias consecutivas, e um empate, um empate em lenheses, e uma vitória fora de casa, nos limianos, portanto, era uma equipa, a ter em conta, e eu talvez desse, o favoritismo, aqui é o, o Cardielense, na altura, darei o empate, na minha aposta, a aposta que eu tenho que fazer, vou apostar aqui, numa mini surpresa ou não, vou apostar na vitória, do Alcurense, porque o Alcurense, quer chegar, o quanto antes, também, à primeira vitória, pode aproveitar, este resultado, menos positivo, do Cardielos, em sua casa, de alto desportivo, e aproveitar, o fator de casa, para então, conseguir chegar, aos primeiros, à primeira vitória, na prova, eu aposto, na vitória do Alcurense, conhecendo, que o Cardielense, à partida, é favorito, para vencer este jogo, Alcurense, é favorito, também, para vencer este jogo, eu agarrando, o fator de casa, do Corense, ou o fator, teoria, ou teórico, do Ponte da Barca, como a equipa mais forte, em relação a estes dois aniversários, vou apostar, na divisão de pontos, na divisão de pontos, mas dá um certo favoritivo, para o Ponte da Barca, mesmo jogando, fora de casa, Corriar Valenciano, mais um dos grandes jogos, desta primeira, distrital, desta quinta jornada, Corriar, como já referi, ainda não conseguiu, qualquer vitória, duas derrotas, e dois empates, agora consecutivos, um empate, em casa, na penúltima jornada, realizada, que foi contra o Alcurense, nesse jogo, que teve a ganhar, por uma bola a zero, e neste último, que teve a perder, por duas bolas a zero, e deixou-se, e conseguiu chegar, ao empate, na segunda parte, a duas bolas, vai jogar contra o Valenciano, Valenciano, empate, vitória, empate, e a derrota última, esta última, uma derrota, contra o Atlético de Jarcos, num jogo de tripla, ou seja, qualquer tipo de resultado, pode acontecer, nestes jogos, não podemos exigir, que o Valenciano, vencesse, esse mesmo jogo, na teoria, o Valenciano, é favorito, o Fator Casa, também pode ter, um certo peso, o Beco Rirac, que é uma equipa, também, que está muito difícil, e é curioso, que, tem a cena, dos empates, há na outra época, o teve, e este ano, já vem com, com dois empates, consecutivos, eu vou apostar, na divisão de pontos, entre estes dois adversários, agora falando, do jogo, cabeça de cartaz, deste campeonato, deste campeonato, destas palavras, Atlético de Jarcos, Vianense, os dois líderes da prova, ambos com 10 pontos, ambos com 3 vitórias, e um empate, em termos de sequência, o Atlético de Jarcos, foi vitória, empate, vitória, vitória, o Atlético de Jarcos, em âncora, contra o Áncora Pryor, no jogo, que teve a ganhar o zero, e na segunda parte, deixou-se, deixou-se empatar, esse último jogo, num jogo, em que o Áncora Pryor, fez uma grande segunda parte, já o Vianense, vem com uma sequência, de vitória, e empate, vitória, o empate, como eu já falei, foi, em âncora, também, mas neste caso, diante o Alcorense, a 3 bolas, não sei o que te diga, a nível de palpites, é certo que o Atlético de Jarcos, joga em casa, também é um favorito, tem-se a ser um favorito, em qualquer campo, tal como o Atlético de Jarcos, como o nomeado, já joga a divisão de pontos, e a minha aposta, vou apostar, na divisão de pontos, mas se não pudesse escolher a divisão de pontos, dava a vitória ao Atlético de Jarcos, por estarem em sua casa, e vi um pouco do jogo, que eles também fizeram, para a Taça de Portugal, e gostei, gostei da equipa do Atlético de Jarcos, tenho um, a nível de plantel, até conheço mais plantel, pelo menos dos jogadores, do Atlético, do que o próprio Vianense, o Vianense, tem parte da época passada, fui buscar alguns jogadores, estrangeiros que eu os desconheço, na totalidade, o Atlético de Jarcos, conheço praticamente os que renovaram, e as contratações que fizeram, que penso que foram bastante assertivas, divisão de pontos, então Paulo para a aposta. Para terminar, Alcura Praia, Campos, o Alcura Praia, ainda não tem qualquer vitória, vem com 3 empates consecutivos, e esta derrota última, como eu já falei, nesta última jornada, já o Campos, vitória, derrota a derrota, e este impacto, o último, contra a Correia, num jogo em que, inclusive, teve a ganhar por 2 bolas a 0. Eu aqui, vou apostar no fato da causa, vou apostar na vitória do Alcura Praia, porque, pelo que eu tenho ouvido falar, do Alcura Praia, é uma equipa bastante competente, e bastante difícil, e que, qualquer adversário, vai ter bastante dificuldade, para vencer, ou para tirar pontos ao Alcura Praia. Eu aposto, então, na vitória do Alcura Praia, num jogo em que, o Mister do Campos, que é o Jorge Branda, reencontra, a sua equipa, que é o Alcura Praia, a equipa que, que conseguiu levá-los, à primeira distrital. Álvar, vamos, está a feio, nos minutos, é 2, Vila Franca 2, Lanhalas 1, a década 0, e Vila Fria, 2, da pequense, 1. Próxima jornada, dia 20, Torrientes, estábora, dia 20, de Vila Fria, Vila Franca, da pequense, a cruz, e o Baluzelas, Martiano dos Anéis, a década de Rai Anos, Belicense, Feixense, e Jafé, Lanhalas, na primeira posição, isto falando da classificação, primeiro, o Belicense, isolado, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, segundo, na pequense, 9 pontos, a Baluzelas, 9 pontos, quarto, tábua 7, quimptografia 7, 6, torrientes 6, oitavo, aéreos 6, 9, 2, 6, décimo, 18, 4, décimo, linha 4, perdão, é assim, é isto, como vos disse o início, esta limpezinha, décimo, linha 4, décimo, segundo, Diocristo 4, décimo, terceiro, chafé 4, décimo, quarto, 3 pontos, décimo, quimto, o Ilofranca 2, décimo, sexto e último, o Adéctas 1 ponto. Laura. Em relação a esta quarta jornada, da segunda divisão distrital, Barroselas, Torrenses, a vitória em casa de Barroselas, penso que era expectável, apesar da época interessante, ou de início da época interessante, que o Torrenses está a realizar, a vitória em casa do Fábio adiante do Cristo, também é um resultado que era expectável, talvez, eu não esperava que fosse por estes, não apresentados, não apresentados, mas esperava-se sim a vitória do Tabla, ou do Cristo, porque começou muito bem este campeonato. Vila Fria da Arquense, o da Arquense, que estava invicto, com três vitórias consecutivas, até este mesmo jogo, acabou por perder em Vila Fria, o Vila Fria que vem crescendo, ou seja, nas duas primeiras jornadas, não venceu, mas nestas duas últimas jornadas, venceu, e contra adversários, que estavam em cima da lateral clasicativa, ganharam em Tabla, e ganharam agora este jogo contra o da Arquense, duas grandes vitórias do Vila Fria, vamos ver que o Vila Fria também vamos ter, este ano na segunda divisão distrital. Anais Arcozelo, O Anais, que até o jogo de ontem, não tinha qualquer ponto, tinha, tinha, tinha com três derrotas consecutivas, o Arcozelo, duas vitórias e uma de vota, com três jornadas, claramente era o favorito a vencer este jogo, é um derby limiano, sabemos que, os derbys, qualquer tipo de resultado, pode acontecer, também no tempo, ou pelo que eu vi um pouco do vídeo, ou do direto que estava na página do Arcozelo, choveu bastante, o campo ficou bastante, bastante pesado, mas isso é pesado para as duas equipas, esperava, esperava, esperava mais o outro dele, mas, nada melhor que tu, para falares um pouco deste jogo, eu, eu, sinceramente, sinceramente, custa-me falar deste jogo, custa-me imenso falar deste jogo, como gostava, falar-me há anos, há anos, eu quero dar aqui os parabéns, eu vou falar, como presidente do Arcozelo, eu vou falar como um adepto, simplesmente, enfim, quero dar os parabéns ao Anais, para referir um pouco, uma medida que soube respeitar o adversário, de saber do Otomão, que, quando o José lute, tem outro poder aí, e isso não trouxe durante o outro jogo, mas, era um choque, sinceramente, nunca, nunca passou pela cabeça, nem na pior das hipóteses, do meu empate, quanto mais uma derrota, mas, enfim, são coisas que acontecem, e eu, sinceramente, como adepto, como adepto, sempre, eu não queria falar, mas pronto, disto que eu falo, sempre me vergonhado, no fim, uma coisa impressionante, é, são razões que, dentro do clube, se vão, se vão, se vão, se vão bater, amanhã, com certeza, eu ou estou lá, ou estou lá, ou estou lá, ou estou lá, ou estou lá no Diário, que, há coisas que, que não se admitem, não posso me conceber, que, eu vou olhando para aquele plantel, e ver um jogador, com 30 e 8 doados, e ser o melhor jogador em campo, por exemplo, quando tem lá, de miúdos, de vim, com muita mais capacidade física, e é despontâneo, e ver um elemento, com 30 e 8 doado, ser o melhor jogador em campo, por exemplo, numa calma, que vai a todas, e dá algo, e tu sabes, que é o que estou falando, e zeias, exatamente, eu não posso, não posso, quem quiser jogar, a bola joga, quem quiser, que vá à pesca, à caça, faça o que quiser, beba os copos, agora que não vai brincar, com certas, com certas pessoas, isso, são outras coisas, mexer em cá, que estás revoltado, revoltado, não, revoltado, é negativo, mas, não sei, não sei, que é que se passa a ouvir, e, aliás, eu não queria, eu não queria, nem dois, eu não quero falar, e o Anais, venceu esse jogo, onde ninguém, não faria esperar, para os Anais, praticamente, o Fernando Malta, à válida, no final de marcar um golo, por uma cara conhecida, mas, o atleta do Anais, não sei, que ele, ele é da, o Elidio, é da Anais, é da Anais, é da Anais, e, portanto, já representou o Orpozelo, e agora, está no Anais, novamente, e, infelizmente, o Orpozelo, foi ele, quem sofreu o penalti, quem marcou. foi mais feliz, não sei, e, o Elidio, são compras, não, não, não. Fasciense-Vertiantes, outro Derno Uniano, jogo também tripla, com um certo favoritismo, para o Fasciense, o Fasciense, que logo na primeira parte, fez o marcador, no final de já vencer, por 2-0, que acabou por, por ficar, este mesmo resultado, até o final do encontro. Lengalas-Adecas, o jogo teve empatado, durante bastante tempo, mas na segunda parte, também o Lengalas, chega à frente do marcador, vencendo este mesmo jogo, o Adecas, que penso que ainda não tem, qualquer vitória no campeonato. Dá para um ponto, um ponto. Eu estou a falar nas vitórias, tem um impacto, não é? É um ponto, é interessante. Rayanos-Adecasense, a derrota do Rayanos, contra o Melvacense, Melvacense, que é a única equipa, do nosso distrito, da primeira história de jogo. Exatamente, conta com a vitória, de todos os jogos, que já atuaram, uma vitória, creio que, difícil. Tem 14 marcados, tem 5 sofridos, não sei se não me lembro. E está a fazer, juros ao favoritismo, que assumiram, no início do campeonato. Para terminar, Chafé a Vila Franca, um empate, o Chafé a jogar em casa, certamente, seria favorito, o Chafé que tem o quê? 2 devotos, uma vitória e um empate, não é, Paulo? O Chafé que está, na décima de sete divisão, 2 devotos, tem 2 devotos, uma vitória e um empate. Sim, e o Vila Franca, ainda não tem qualquer vitória, só tem, somente, 2 empates, 2 empates e 2 devotas, ainda à espera, da primeira vitória. Sei que o Chafé, esteve a ganhar, grande parte, do tempo, esse jogo, o Vila Franca, conseguiu chegar à igualdade, eu previa, que o Chafé, jogasse a casa, levasse-se a vencida, o Vila Franca, mas, não me estrangava em nada, o resultado, que acabou por acontecer, e ia acontecer, não é? E está feito, o fiscal, da 4ª jornada, passamos então, para a alta divisão, Torrienses, está lá, deixo-me só por aqui, a tabela, na subjetiva, Torrienses, está lá, o Torrienses, que vem com, nestes últimos, os 4 jogos realizados, vitória, derrota, vitória e derrota, já o Tabra, vitória e empate, derrota e vitória, o Torrienses, em sua casa, ainda, ainda não perdeu, e o Tabra, teve aqui, dois resultados, gostado de intermitentes, e que, em que nós, não esperávamos, foi um empate, e uma derrota, a derrota em casa, contra o Guilherme, por exemplo, eu aqui vou apostar, na divisão de pontos, a nível do Atlantel, creio que, o Tabra está mais, está mais bem apetechado, para, para disputar, e para vencer, este jogo, mas o Torrienses, nesta segunda época, neste campeonato de hospital, da segunda divisão, quer fazer uma época, muito mais engraçada, mais positiva, e bater-se frente a frente, com todos os adversários, o Torrienses, que nesta última jornada, teve a vencer, em Barroselos, com uma bola a zero, atenção, eu vou apostar, aqui, na divisão de pontos, entre estes adversários, Torrienses, que é sétimo classificado, e o, e o Tabra, não, quarto, quarto classificado, o Tabra, e o Torrienses, sétimo classificado, separados, apenas, por um ponto, vamos ver, o que é que esta jornada, vai evitar, em termos classificativos, para estas duas equipas, a minha aposta, é então, o impacto, de Ocriste e Vila Fria, de Ocriste, impacto, vitória, derrota, derrota, duas derrotas consecutivas, já o Vila Fria, depois da derrota, na primeira jornada, um impacto, na segunda, duas vitórias consecutivas, as duas vitórias, como já falei, que foram contra a equipa de deficiências, uma em Tábora, e outra em casa, contra esta última, contra o Dracense, eu aqui vou apostar, na vitória do Vila Fria, favorito a vencer neste jogo, na teoria, o Vila Fria, quinto classificado, e o Deu Cristo, décimo de segundo, estão separados, por três pontos, ainda não há grande, disparidade pontual, nesta fase inicial, do campeonato, mas eu aposto, na equipa orientada, pelo David Bastos, aposto em torno, na vitória do Vila Fria, passando já para o Vila Franca, da 15, Vila Franca, que ainda não tem, qualquer vitória, como já disse, derrota, empate, derrota e empate, nesta última jornada, já o Dracense, depois de três vitórias consecutivas, perdeu este último jogo, em Vila Fria, pode sentir algum incómodo ou não, porque não é, na minha opinião, não é incómodo nenhum, para o Dracense, faz a gente, se o Dracense está na, está na segunda posição, é certo, vamos ver, que o Dracense, vamos continuar a ter, se for este Dracense, que temos tido, é ótimo, para o nosso futebol digital, mas vai a Vila Franca, que quer chegar, quanto antes, à primeira vitória, tem, tem dois empates, é certo, mas quer vencer, quanto antes, joga em sua casa, pode querer tirar, aproveito disto, eu aqui, vou apostar, na vitória do Vila Franca, por jogar em sua casa, apesar, neste momento, e pelo que, estes dois clubes, ter produzido, nestas quatro jornadas, o favoritivo, vai mais fora, para o Dracense, Arcozelo, Barruzelas, Arcozelo, também, irregular, nestas quatro jornadas, vitória, derrota, vitória e derrota, derrota esta última, como já falámos, com anais, e o Barruzelas, depois daquela, daquela derrota, que foi, na segunda jornada, tem vitória, derrota, vitória e vitória, o Barruzelas, como disse, a Canção Barruzelas, que é uma das equipas mais fortes, nesta segunda distrital, e o tempo, me dirá, creio que, que me dará a razão, mas vai jogar, Arcozelo, Arcozelo, também, um candidato, que ainda, não se encontrou, penso, que é assim, que me posso expressar, à espera de se encontrar, o Arcozelo, e Arcozelo, vamos ter, domingo, para jogar em sua casa, e receber, uma equipa forte, como o Barruzelas, e, também, bem orientada, pelo ministro Tomás, vamos ter um Arcozelo, e eu penso, que vamos ter um Arcozelo, forte, que tivemos, contra o Faschense, jogando em casa, num campo pelado, o Barruzelas, é habituado, a um campo, com outro tipo, de dimensões, e com relas sintéticas, poderá-se ter dificuldades, ou não, isso não é muito subjetivo, é subjetivo, não é subjetivo, já são, aqui na segunda divisão, há mais pelados, é certo, mas, se os dois, com situações, jogando relas sintéticas, os que estão, com pelados, não é bem assim, porque a semana, a semana de treino, não há uma diferença, não se pode, eu penso, que continua, cada vez, há mais diferença, para as equipas, que jogam no pelado, no relado, antigamente, é que não, agora, cada vez, cada vez, há uma diferença, agora, claro, quando se há qualidade, há qualidade, e jogam no pelado, mas é diferente, Paulo, sabemos que, por exemplo, ou tu achas, por exemplo, uma equipa como a Rosela, não se sentiria mais confortável, em jogar no relu barro, em detrimento, de jogar no campo pelado, eu penso que sim, eu penso que sim, eu penso que sim, a minha aposta, tem que ser dada, eu vou apostar, na vitória do, do Horto, eu vou apostar, na equipa, na qual eu sou adepto, e na qual eu torço, sobre o Manau, é esse campeão, verdade, mas não é, não é, não é só isso, que me faz, eu ter este top pick, é porque estou convicto, que o Horto do Horto do Horto do Horto do Horto do Horto, é um candidato à subida, e jogando em sua casa, tem que ser imperial, e o que é certo, é que as duas vitórias do Horto do Horto do Horto do Horto do Horto do Horto, são, são, são em sua casa, aposto na vitória do Horto do Horto do Horto do Horto, mas atenção, e é estes lagos delas, neste campeonato da 2ª Divisão Distrital. Bertiales Anais, Dérmio Linianos, Dérmio Linianos, o Bertiales veio com vitória e empate e duas votas agora consecutivas, estas duas últimas. Já o Anais, depois de três votas, tem uma grande vitória, não Dérmio Linianos, e contra um dos candidatos à subida da divisão, o Arcozeu, creio que está super motivado para abraçar agora este novo confronto, esta quinta jornada contra o Bertiales. Muito limitado, só tinha dois homens no lado. Quem? O Anais. Muito limitado. Eu creio que o MECO assinou pelo Anais, o sexto jogador que ele. Mais vitórias, não aquelas que está alcançando ontem, parabéns ao clube, e que consiga sair desta situação, porque, enfim, que consiga sair desta situação publicada e testar, e consiga mais elementos e mais jogadores, porque, a época é longa. Aria e a balda é curta. É um grande curta. Mas legal que legal tal. Vamos ver, em termos de apostas, e vou apostar na visão de pôr, dá-me um certo favoritismo ao Bertiales, por jogar em sua casa. E creio que tem uma equipa mais capaz, o round para os dois plantéis, é o que estava a dizer, eu creio que o MECO já assinou também pelo Anais na semana passada, é outro jogador que vai acrescentar mais qualidade ao Anais, porque o MECO, sabemos que querendo, joga na primeira, que fará nesta segunda divisão. Portanto, eu aposto na divisão de pontos. Adecas-Raianos. O Adecas também não tem qualquer vitória, ainda este ano, a equipa treinada pelo Jordão, derrota, empate, e duas derrotas agora consecutivas. Já o Raianos, derrota, duas vitórias, e derrota esta última, contra um fortíssimo, pelo menos até o momento, o Melvacense. Foi a única derrota que o Raianos teve até o momento. Eu vou apostar na vitória do Raianos, mesmo jogando fora de casa, joga em Adecas. O Adecas, em casa, costuma criar alguma dificuldade, ou bastante dificuldade, aos seus adversários, mas creio que não vai ser nesta vez que vai chegar à vitória, porque o Raianos, este ano, também parece ser uma equipa que vai ter outro tipo de resultados, e não ser um clube tão inconstante como tem sido nos últimos anos. Vamos ver também, daqui para a frente, o que é que vai acontecer. O Raianos teve uma derrota, ou o Raianos teve duas derrotas? O Raianos tem duas derrotas, derrota, vitória, vitória, derrota. Sim, começou com uma derrota, vitória ficou com uma derrota. Uma derrota, foi os quatro, quatro um diante do Torriense. Exatamente. Mas nessa primeira jornada, eu creio que o Raianos estava com cinco ou seis jogadores que ainda não estavam inscritos. Isso pode fazer, pode ter feito na altura a diferença. Divisão de pontos, então Paulo. Ok. Melgacense, Fasciense. Melgacense, líder da prova, quatro vitórias consecutivas, equipa orientada pelo Mr. Paulo Almeida. Como tu já referiste, o melhor ataque de longe da prova, não sei qual é a diferença em relação ao segundo melhor ataque. É quatro golos, 14 para 10. 14 para 10. agora... Há três equipas com 10, estão a Roselas, Rondela, não está bem com 10, e os Torrienses com 10. Exato, os Torrienses, uma equipa também a mostrar, uma variável bastante goleadora, mas só falam os golos, sete golos perfeitos. Exatamente. O Melgacense, jogado em sua casa. Tu pode ser, estou jogado em seus golos perfeitos, até o segundo. Não, o Melgacense tem seis golos perfeitos. Tem seis golos. Aliás, nesta segunda distrital, todos têm, pelo menos, no mínimo, um golo por jogo sofrido, na média. Darquense e a Roselas, quatro, acho que são os dois que têm. Depois têm todos, toda a gente sofre golos, em todos os esforços. Além delas, só têm cinco golos no segundo jogo. Só têm? Cinco golos no segundo jogo. Só têm, comparado com o que muita gente tem. E três jogaram no segundo jogo. Dos três golos, ou seja, em três jornadas, sofreram apenas dois golos, pelo menos alguns jogos. Exato. Olha, este último ganhado uma bola a zero, diante do Adekas. Mas voltando a este palpite, Melgacense, como eu já referi, dispensa, neste momento, qualquer tipo de comentário, porque os resultados estão, estão bem preparados para nós vermos. Jogo contra o Fasciense. Empate, vitória, derrota, que foi em Arcosil, e vitória no Dérigo Liniano contra o Verteados neste passado domingo. Sabemos que o Fasciense é sempre uma equipa muito difícil, mesmo muito difícil, e pode ganhar em qualquer campo, mas joga em Melgaço contra o Melgacense com um campo, com condições, com medidas de primeira liga. Estão habituados, certamente, os treinos lhes dão mais intensidade de jogo, dão-lhe mais intensidade de jogo, porque se corres mais metros nos treinos, vais correr mais também ao domingo, não é o Paulo? Isso é simples, e fisicamente vão estar mais bem preparados. Eu vou apostar aqui na vitória de Melgacense para a quinta vitória. Melgacense, que quer, porque eu até vi numa entrevista com o seu diretor esportivo Leila a dizer que quer fazer com que Melgacense em sua casa, com que os adversários sintam medo de jogar em Melgaço, que tenham receio que o Melgaço seja uma equipa muito difícil ou praticamente imbatível. Aposto na vitória de Melgacense. Para terminar, Chafé Lenhelas. Chafé já vem em casa. O Chafé, duas derrotas, vitória e empate este último de alto pela Franca. Já Lenhelas, derrota, empate, derrota e esta vitória última em casa diante o Adekas. Eu aqui vou apostar na vitória do Chafé. Creio que tem alguns pontos. O Chafé, além delas, o Chafé Lenhelas... O Lenhelas tem 4 e o Chafé tem 4. Tem 4, exatamente. 4 pontos para... Mas o Chafé já vem em casa. Eu, no meu palpite, eu acho que vou apostar na vitória do Chafé, reconhecendo que o Lenhelas é sempre uma equipa difícil. Eu farto de o dizer. Eu nestas primeiras 4 jornadas estava à espera... A única diferença entre os dois mercados felizes é que o Lenhelas tem 3 mercados e 5 felizes e o Chafé tem 9 mercados 9. 9, 9. Tem a diferença de golos em 0. É o único... Qual é o teu palpite, Álvaro? Neste... Vou apostar na vitória do Chafé, de Lenhelas, o Chafé está difícil. Álvaro. Está bem. Para mais um bocadinho de esporte. é o teu palpite. É o teu palpite,